Nossa, tá forte o café, hein? E fala aí, rapaziada! Eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, trazendo mais um vídeo da nossa série aí, reagindo a jogadores ou promessas aí de Portugal. Antes, eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball. Você não conhece ainda o aplicativo do OneFootball... Ah, meu amigo, você não conhece o aplicativo ainda, velho. Bom, então eu vou ensinar pra vocês aqui como que mexe, como que baixa tudo rapidinho, pra vocês baixarem logo em seguida aí no celular de vocês, beleza? Vocês vão baixar o aplicativo bem rápido. Depois que você instalar, você vai escolher o seu time favorito e sua seleção favorita no aplicativo. Pode ficar tranquilo que depois tem como você escolher quantos você quiser, beleza? Depois que acontecer isso, vai abrir essa tela aqui, que é a tela principal do aplicativo, ó. Dá pra vocês verem o último jogo do Corinthians, né? Porque o meu time favorito aqui no aplicativo é o Corinthians. Infelizmente, perdeu 2x1 pro Cruzeiro, né? Faz parte. Então, depois que acontecer isso, vai abrir essa tela principal do aplicativo. É um aplicativo bem simples e fácil de você mexer, tá? Aqui em cima do aplicativo tem três opções, ó. Tem aqui a página inicial, vídeos, que é se você clicar aqui do lado, que vai aparecer todos os vídeos que tá rolando na internet aí, ó, mundo afora. E aqui do lado também tem transferências, ó. Dá pra você ver as transferências do seu time, dos times que você tá seguindo, ou do mundo inteiro também, ó. Aqui tem como você ver os jogos que você tá acompanhando, ou também do mundo inteiro, ó. Se você dá uma olhada aqui dos campeonatos que você segue e tudo, ó. Tem como ver todos os jogos, horários. Então, é bem simples, ó. Bem fácilzinho de vocês mexerem. Vai receber tudo no seu celular. Você não vai ter que ficar mais procurando na internet, aí, notícia, ou vídeo, alguma coisa. Vai receber tudo no seu celular, ó. Tudo notícia do Corinthians, ou de outros times que eu sigo também aqui, ó. Vídeo. Então, assim, cara. É um aplicativo bem completo e fácil de mexer. Então, agora vocês vão baixar no celular de vocês. Peguem o iOS e Android. É de graça, tá? Então, baixa aí. Primeiro link na descrição e vamos pro vídeo. Seguinte, galera. Cara, hoje eu quero reagir junto com vocês a um jogador aí que é do Benfica, uma promessa de Portugal, né? Eu sempre falo aqui pra vocês que, independente do time que a gente vai estar vendo aqui, o jogador, quando é promessa, ele é bom pro país inteiro, cara. Então, eu sempre falo, independente do time, o jogador vai ser bom pra seleção de Portugal. Então, esse é o mesmo caso, o jogador do Benfica, mas vamos aí olhar ele. Se for uma promessa, é bom pra Portugal inteiro. Então, vamos dar uma olhada hoje no João Felipe, o mais conhecido como Jota. Então, vamos lá. Vou botar o funizão aqui pra gente começar a reagir. O vídeo que a gente vai ver é do canal Esporte Vídeos MM. O link vai estar na descrição aí do vídeo. Então, vamos lá. Deixar de enrolação. O vídeo tem 10 minutos, porém, eu não vou assistir os 10 minutos porque é muito tempo. É muito tempo. Mas a gente vai dar uma olhadinha aí. E... Go! Vamos ver. É o Jota, né? Muita gente pediu pra gente reagir. Eu acho que eu nunca trouxe no canal. Posso estar enganado, mas eu acho que eu nunca trouxe. Tá, vamos lá. Deixa eu pausar aqui antes pra falar um negócio pra vocês. Todo vídeo que eu faço reagindo aos jogadores de Portugal, quando eles já estão jogando na Liga Nós, né? No Campeonato Principal de Portugal. Sempre o vídeo é bloqueado. Na maioria dos casos, tá? Porque tem direito autoral. Então, tomara que não passe imagens do Campeonato aqui. Da Liga Nós. Não vou chorar, mano. Tá, eu acho que é o Benfica a vez daí. Tô chutando, velho. Olha lá, o Benfica Principal. Não sei, não sei. Nossa. Deve uma desviadinha ali, né? Deu ajuda. Pela seleção de Portugal. Eu acho que ela deve ser sub-20. Nossa. Quase a bicicletinha ali, hein? Tá, é a camisa 7 na seleção. Nossa, meu amigo. Que golaço. Deixa eu voltar nesse gol aqui. Pera aí. Não, não é o som não. Eu quero voltar no gol ali, gente. Calma aí. Nossa. Não desviou em ninguém, não, né? Eu acho que não desviou em ninguém, não, ué. Ai, não tô conseguindo ver ali no canto. Nossa, mãe. Recebeu de primeiro, ó. Nossa, virou o corpo rapidão, mano. Vamos ver, vamos ver. Nossa, o cara quebrou a perna dele ali. Coitado, mano. Corre, corre, corre. Ô, louco. Hum, dá pra ter tocado, hein? Mas foi bom, foi bom. Tipo assim, pera aí. Deixa eu parar aqui. É um negócio bem besta, como eu vou falar. Mas parece que ele tem, tipo... Ele não é duro. É um cara que tem um... Sei lá como explicar isso. Ele gira, ele perde... Ele não perde a noção da bola, de onde ele tá no campo, sabe? Porque muitas jogadas a gente vê que ele gira, ele perde a bola. Mas ao mesmo tempo ele já tá recuperando a bola, ele não cai, não acontece nada. O cara tem, tipo, noção do espaço, parece. Olha lá, ó. Olha lá. Eu não sei se isso é uma qualidade, mas... Por que eu queria só falar isso, meu? Porque eu lembro que eu jogava bola, às vezes eu caía, mano. Esquece dele, esquece dele. Nossa, que golaje falta. A barreira nem pula... Aí não, né, gente? Não tem nada a ver com o vídeo, mas... Os caras colocam um baixinho na barreira, mano. Foi na onde ele chutou, ó. Olha ele aqui. Olha o tamanho do cara aqui na barreira, velho. O cara é pequenininho. Aí não dá, hein? Contra quem que foi? É da seleção de Portugal dele, né? É a Inglaterra? Isso é o time, eu não sei. Bom, eu não sei. Mas olha o tamanho do garoto que tá na barreira. E ele nem pula, ele nem pula. A base de Portugal tá muito forte, né, velho? Tomara que essas promessas vão pra frente, né? Tem muito mais jogador ainda aí. Tem aquele do Porto lá. Tem o Francisco Conceição também, né? Não sei. A galera pediu pra mim reagir, eu vou trazer no canal ainda. Ah, o goleirão entregou a mandioca ali. Hum. Caraca, dois lançamentos bonitos, hein? Do mesmo jeito, ó. Ó. Pedalou? Ó, Robinho, ó, Robinho. Galera, eu não sei se alguns lances aí do Benfica, no Benfica B ou no principal, tá? Eu espero que seja no B, porque aí não dá direito autoral. Mas falando principal também, tomara que não aconteça nada aí no vídeo. Dribou o goleirão e meteu pro gol, hein? Opa. Opa. Nossa, não. Nossa, mãe. É besta isso daqui, mas cara, não é todo jogador que vai pensar isso. Não é todo jogador que vai pensar isso, tá? A gente que tá aqui assistindo é fácil, a gente vê e daí fala, ah, é fácil. Mas dentro de campo, você pensar uma jogadinha dessa é complicado, cara. Tem que ser um pouco diferente, ó. Ele recebe a bola, geralmente, 90%, 90% dos casos, nessa passada por trás do cara que tá com a bola, é uma jogada. Eu não sou jogador de futebol, mas eu já treinei futebol e eu lembro que tinha uma jogada que o técnico passava aqui. Quando você recebesse a bola ali perto da lateral ali, o cara tinha que passar por trás de você. Não é pela frente nem nada, é por trás. É a mesma jogada acontecendo aqui, daqui é treino. Ó, ele recebeu, o cara passa por trás. 90% dos casos, 90% dos casos, o cara ia tocar já de primeira pra ele. 90%. Ou ia puxar e ia entrar pro meio de campo ali. Mas não, ele puxa e toca ainda na frente do zagueiro, ó. O zagueirão não esperava. O lateral ali, eu acho. Não esperava, mano. É, galera, já dá pra gente ter uma noçãozinha. Provavelmente vai estar mais metade agora do vídeo com outra música e tal. Mas eu queria trazer esse vídeo aqui pra gente ter uma noção, pra gente conhecer um pouco mais sobre o Jota. Muita gente pedia pra mim reagir, eu nunca parei um vídeo pra reagir realmente a ele aqui no... Nossa, rotei, velho. Eu nunca parei pra ver nenhum vídeo dele aqui no canal, se eu não me engano, tá? E, cara, como eu falei, o importante é que a gente vê não o time que ele joga, mas sim que ele vai ser algo bom pra Portugal, tá? É igual o jogador do Porto lá que eu reagi, que tem 16 anos, 17 anos. Eu não sei, é um cabeludinho. Por mais que tenha rivalidade, eu sei, a galera, quem não torce pro Benfica não vai gostar. É igual os jogadores do Porto, quem não torce pro Porto não vai gostar. É igual os jogadores do Sporting, quem não torce pro Sporting não vai gostar. Mas a gente tem que pensar assim, cara, se esses jogadores derem certo, eles vão estar na seleção de Portugal e vai ser bom pro país inteiro depois, tá? Eu tô relembrando isso daqui porque é bom, né? Mas, galera, tem muitos pedidos, eu vou reagir a outros jogadores. O problema é que alguns jogadores eu não consigo trazer no canal porque eles jogam no campeonato principal e tem direito a autorar as imagens. Eu não consigo trazer no canal. Já gravei alguns vídeos que foram bloqueados, já tomei strike, tá, da televisão aí de Portugal. Então, assim, não dá pra me trazer. E eu acredito que esses lances sejam do Benfica B alguns, eu não sei se tem algum do principal aqui, mas pela seleção deve ser sub-20. Como eu falei do João Félix, eu falei do João Félix e ele ainda nem era promessa, nem ninguém conhecia, né? O cara aqui, eu sou tipo um olheiro. Não, brincadeira, brincadeira. Mas, cara, eu acho que tem um negócio diferente ali nele. Tem um negócio diferente ali. Eu não sei, ele parece ser mais maduro do que o João Félix quando eu vi no Benfica B. Apesar que, eu acho que o João Félix era o mais novo, né? Porque, se eu não me engano, o João Félix tá com 19 anos agora. E o Jota, eu não sei quantos anos o Jota tem, deixa eu ver aqui. Ah lá, ele tem 20 anos. Então, assim, ele nasceu no mesmo ano que o João Félix, porém, ele nasceu primeiro, né? Ele nasceu em março e o João Félix, se não me engano, nasceu em novembro ou dezembro. Acho que foi em novembro. Então, assim, a gente tá vendo as jogadas dele um pouco mais velho do que o João Félix naquela época. Então, já dá pra ver uma maturidade melhor nele. Eu não sei a posição dele, mas tá falando aqui no Google que ele joga pelo Benfica como avançado, né? Avançado eu acho que é atacante. Porque aqui a gente fala atacante, meio campo, zagueiro, goleiro aí, fala guarda-redes, né? Então, assim, muda os nomes, mas eu acho que avançado é atacante. Bom, pelo que eu tô olhando aqui, ele ainda não tem nenhum gol esse ano. Tem alguns jogos, ó. Uma partida pela taça da Liga, quatro pela Primeira Liga, uma na Liga dos Campeões, uma na Supertaça e três pela Copa dos Campeões Internacionais. Ele não tem nenhum gol, mas tem duas assistências aqui, dois cartões amarelos. Bom, galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Cara, eu gostei do jogador. Eu sinto que ele já é mais maduro do que o João Félix naquela época, porém ele é mais velho, já tá com 20 anos. Mas vamos ver, é jovem ainda, tá muito novo, tem 20 anos, tem muito futebol aí pra ele jogar. Tem muita coisa ainda pra acontecer, mas eu acredito que ele vai ser um bom jogador. Não vai ser nenhum craque, né? Aqueles craquezão. Mas acredito que vai ser um bom jogador. Tem uma visão diferenciada, mano. Aquele lance que eu reprisei pra vocês, eu achei muito legal de mostrar porque muito, cara, quase nenhum jogador ia pensar naquilo. Fala a verdade, vocês não veem isso aí todo jogo porque não é muito, é difícil você pensar naquele segundo no meio do jogo. Tá nervoso, tá no estádio, tem torcida. Você pensar aquilo ali é muito difícil, cara, é muito difícil. Então você tem que ter um pouquinho de diferencial aí dos outros. Então eu acho que ele tem um diferencialzinho. Vamos ver o que vai acontecer. Ele tá com 20 anos ainda, já tá no principal do Benfica. E vamos acompanhar aí, eu tô acompanhando ele também. E vamos ver, cara. Como eu falei, eu vou trazer outros jogadores também aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se for inscrito. E até o próximo vídeo. E tchau!